O que é que você está gostando do dia das crianças? Você já brincou fazendo o que já? Já estou comendo Eu vou fazer uma coisa que o pai não vai desculpar O que é que você ganha hoje? Márcio O que mais? Uno E depois? Pega a varita Quem é essa? Quem é essa de que está do teu lado? A mãe